Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ Você é o jogador, mas hoje eu arranco o suspiro, isso é a audicência, está que você não sai vivo Tá vendo como é? Isso que é arrogância, audicência ganha quem tem humildade nem quem vive de arrogância Isso é arrogância, você desce do salto, eu só vou te mostrar porque é presença de palco Cê tá ligado que eu vou bater no meu fim, tá ligado que agora o jogador vai destruir Cê tem presença de palco, mas a arcula você pensa, presença de palco, mas o palco é sem presença Por isso que você não faz a história, se você é MC cadê sua linha, cadê sua trajetória? Eu vou mostrar a história porque é rei, é mó estouro, e no campo do rap eu que sou baladieiro Cê tá ligado que agora eu vou ter que pagar, vagabundo chegou no captor, vou ter que improvisar Nada a ver, você é fã de Orkut, no campo você não é bola de ouro, você é bola de gude Por isso, você passa na mão dos outros trouxos, pensa eu pra caralho, tu parece um pato roxo Eu sou baladieiro gude, eu chego até calmo, tá ligado que agora você vai tomar o palco Cê tá ligado que agora eu vou assimilar, vagabundo agora eu cheguei pra te assassinar Para com isso, isso aí eu rimo com a alma, eu não vou tomar o palco, sua cara dá umas 7 palmas Aí, fãfudo, fãfudo, você é um capacho, é porque você não é meu O meu corpo de baixo tá ligado que agora vou ser federacia, ou vagabundo, eu quero ver tecnologia Sai daqui, você não parece o T-Bike, não parece até o topo lá do Arte Ataque Esquisitão, feião Você quer falar de Arte Ataque? E você que tá chegando com o mal no pé da de craque Você tá ligado o gol, moleque, você tá banhado Eu tá ligado o cagabouro que o meu rap é cingão Vai tomar no cu, cria essa bota no Orkut, seu pai é casca Se vendeu, tá contrato, dois quilos de Ice Good Tá parretão, ele tá em cinco, cuzão Ei, ei, tá ligado o vagabundo, o senhor não fala do meu pai Agora nesse momento o ação a casa cai Você até falou de sete palmas O jogador te enterra, tá ligado, que eu vou te jogar pra baixo da terra Terrestre, jogador, barulho para quem gostou mais da rima do MC Terrestre Barulho, quem preferiu a rima do MC, jogador Barulho para o terrestre Barulho jogador Eu tenho a impressão que a maior parte da galera que tá na praça não tá fazendo isso pra ninguém É tipo assim, tem duas pessoas disputando Escolhe um lado Colabora, rapaziada, vem que vem batalha montanha Barulho para o MC terrestre Barulho para o MC jogador 1 a 0 MC terrestre, segundo ranking Rapaziada, ó o bicho Espana, vou melhorar o nível aí Se tu joga essa cultura como eu amo essa cultura grita RIPER RIPER Se tu joga essa cultura como eu amo essa cultura grita RIPER RIPER Caraca aí embaixo do mamilo Cê tá ligado? Que agora eu sou sagaz Você quer falar de pescoço, meu aço Acho que eu não sei demais Tá ligado meu parceiro? Que eu sou vagabundo Aí o MC não parece até a taça da Copa do Mundo Sai daí amadores Olha isso aqui Taça da Libertadores Agora eu vou dizer, agora eu não tenho culpa se você é da série B Cê tá ligado que agora eu vou improvisar Tá ligado vagabundo que eu vou te colachar Vai tomar no cu, você é da série B, caçador de peru Aí tem nada pra falar com você, só to te gastando Veio pra caralho, povo de marciano Você quer falar de caçar, mas você é otário Você lembra até aquele jogador, o caça-rato Cê tá ligado porque você é do catarina Tá ligado vagabundo, eu vejo se catar alguma rima Sai daí, ta vendo o filme? Eu sou o catarrato, aqui é o Nesta Sprinter Tu é sério, tá ligado, se aluga Só porque o seu pé tem a barriga de cataruga Tá ligado vagabundo que agora eu vou cantar Se liga no meu papo, você quer falar de pai Tá ligado vagabundo, agora eu vou te... Terrestre jogador, jogador interrestre Sem mais delongas, barulho para quem gostou mais da rima do jogador E quem gostou da rima do freestyle deve ser terrestre Tchau